O que é que vai acontecer? Vais segurar então aqui nos papéis? Segura por aqui? E agora, João, tu vais escolher um aleatoriamente. Mas, ou seja, vais passar assim o dedo. Quando tu quiseres, paras, ok? Mas vais fazer isto enquanto olhas a Diana nos olhos. O fundamento. Atenção, atenção, pera aí. E quando tu sentires, tu vais parar. Só quando tu sentires. Atenção, câmeras, não mostrem onde é que ele parou, que é para ser surpresa. Mostrem só o olhar compenetrado entre os dois. Bora lá, quando tu sentires, vais parar. Posso começar a deslizar, quando quiseres, tu paras. Quando tu quiseres. Aqui? De certeza. Ok, vê onde é que paraste. Vê só. Não digas nada. Conseguiste decorar? Não digas nada, pensa só. Está? Ele ficou bem espantado. Ok, não digas nada. Não digas. Já viste o que é que é? Ok, boa. E agora é a tua vez. Segura-nos papéis. Ok, e Diana, mesma coisa. Olha o João nos olhos. Começa a deslizar. E quando tu quiseres, quando tu sentires, tu vais parar. Eu não quero influenciar. Olha-o nos olhos. Quando tu sentires. Aqui? Ok, vê onde é que paraste. Ok? Consegues decorar? Sim. Ok, boa. Cada um está a pensar numa resolução para 2024. Temos 20 resoluções diferentes. Eu pedi à produção que me desse um marcador e um cartãozinho para cada um de vocês. Podem pegar no marcador e no cartão. Vocês vão escrever aquilo que a resolução dos calhóis. Sem ver o que outro escreveu. Vá. Sem ver, escrevam. Ok? E quando terminarem, digam, por favor. E guardem. Coloquem assim contra o peito, para ninguém ver. Ok. Até estou nervoso. Meus caros, sem mais demoras. O que é que a gente tem que fazer? Agora é a viária. Vocês vão virar e vamos ver onde é que vocês pararam. Eu não faço a minha ideia. Espero que isto funcione. Em um, dois, três. Podem mostrar o que é que calhou. Empatia. Nada mal. Nada mal. Palma. Muito bem. Muito bem. Muito obrigado. Isto tem uma razão de ser, ok? Isto não é só a autopromoção descarada. Não é só para eu ter poucos seguidores no Instagram e me enviar mais. Não é isso. Temos que ir no Instagram. Olha, neste momento, eu coloquei em uma das minhas redes sociais. Ah, não. O que é isso lá? Instagram, Twitter. Trazem-me o teu post. Trazem o teu post. Trazem o teu post. Trazem o teu post. Trazem o teu post. Eu tenho aqui o meu, mas prefiro que sejam vocês a ver no post. Pois, claro. Vejam lá. Pode ser, mas pode ser também o último post que eu fiz. Se vocês virem o último post que eu fiz. Estava no camarim, ok? Estava no camarim. E tirei uma foto em que se vê o envelope mistério. Vê-se a máscara. E se fizerem zoom. O último. O último. Exatamente. E se fizerem zoom, está ali o meu bloquinho com as várias soluções. Não posso! Está lá! Aqui! Aonde? É. Está ali escrito empatia. Está ali empatia. Mas eu sei o que é que as pessoas pensam. As pessoas pensam assim. Epá, está bem. Isto é tecnologia. Ele tem um assistente lá atrás que faz o post no Instagram e faz parecer que depois... Por isso, meus caros. Trouxeste aí também. Quanto mais tecnologia eu uso, mais tenho que recorrer ao analógico. É que dentro do envelope está aí mais uma folha de papel e é a última. Podes tirar. Há mais? Há mais. É a última. Todas, eu prometo. De manhã toda a tirar folhas? Vai ser. Consta-te mesmo. Mais duas horas. Tirar folhas do envelope. Bem, queres brilhar? Quero. Então tens de tratar-me bem. Faz festinhas. Bem, deixa eu lá ver. Senhoras e senhores. Deu! 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 Empatia! Empatia, meu caro. Que máximo, João. Parabéns. João. É isso, meu querido. Bem feito. Tchau, tchau.